Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho, já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campos Asertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública de reparação por dano moral, social e coletivo. A ação é contra um casal, morador da cidade de Rio Novo, que recebeu três doses de vacina contra a covid-19, sendo duas da Coronavac e a terceira da Pfizer. A medida judicial é pra impedir que o casal tome a segunda dose da Pfizer ou a primeira de algum outro imunizante, sob multa de um milhão de reais. Além disso, o Ministério Público pede que cada um pague 500 mil reais por dano moral coletivo e 500 mil por dano social. De acordo com a promotoria de justiça da comarca de Rio Novo, os denunciados têm residência em Belo Horizonte, onde receberam as duas doses da Coronavac e também em uma fazenda em Rio Novo, local onde foram revacinados. De acordo com o Ministério Público, essa investigação começou depois de denúncia anônima. Por isso, foi aberto um procedimento administrativo e por meio do cruzamento de dados das Secretarias Municipais de Saúde de Belo Horizonte e de Rio Novo, foi possível comprovar a revacinação de forma fraudulenta. Tá aí, portanto, o andamento dessa ação aí que foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em relação a esse casal, né? Todo mundo sabe que não tem a menor necessidade de tomar a terceira dose da vacina contra a covid e no caso eles fizeram isso. Agora vão ter que responder na justiça também. E olha só, a gente continua falando de imunização. Desde sábado, Juiz de Fora conta aí com o Círculo Militar como novo local para vacinar contra a covid-19. O primeiro dia foi marcado por fila e foi a vez de quem tem 40 anos ou mais. Vamos ver. Era fila para mais de metro. A Danube esperou duas horas para se vacinar. Ela fez 40 anos e já estava ansiosa para tomar essa picadinha. Eu achei que foi rápido. Durou mais ou menos, eu fiquei aqui mais ou menos umas duas horas, mas eu achei que foi rápido porque eu cheguei cedo, né? Alexandra foi outra que esperou muito tempo pela imunização. Ah, é uma sensação boa, de alívio, né? Porque tantas pessoas que não teve a oportunidade que eu tive, adoeceram, morreram. Então, eu estando nessa oportunidade de hoje, para mim, é muito incrível, é muito satisfatório. O Círculo Militar passa a ser mais um local de vacinação contra a covid-19 aqui em Juiz de Fora, no centro. Alguns agentes de saúde faziam a conferência da documentação para tentar acelerar o atendimento. Enquanto gravávamos a reportagem, a fila só foi aumentando. E olha só quem estava aguardando para ser vacinada. Gente, eu estou numa ansiedade tão grande, eu acordei quatro horas da manhã, Vivi. Eu estou aqui na fila, tem mais ou menos uma hora e vinte. Estou muito feliz, mas ao mesmo tempo, assim, não tem como a gente não lembrar das pessoas que não tiveram essa chance que a gente está tendo agora, né? De se imunizar. Então, é uma dose, é como se fosse uma dose de esperança e de dor também. Então, acho que um pouco de empatia nessas horas é o mínimo que a gente tem que ter, mas é esperança, né, gente? A minha vez chegou e eu acho que vou ficar mais emocionada ainda quando eu ver o meu filho sendo imunizado. Aí eu acho que não tem como conter o choro. A gente que precisou, desde o início da pandemia, sair de casa todos os dias. Muitas pessoas continuaram trabalhando normalmente. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas e é de alívio também, né, gente? Com a abertura deste novo ponto de vacinação, a UBS Centro-Sul voltará ao atendimento de rotina. Portanto, a mamãe que tem crianças, né, mesmo adolescente, pode estar procurando a unidade Centro-Sul no horário de 8 às 10h30, de 13h às 16h, para colocar sua caderneta de vacinação em dia. O círculo militar, então, ficará exclusivamente com a vacinação contra a Covid. Pois é, gente, realmente a emoção é muito grande mesmo. Até agora a gente só viu as pessoas sendo vacinadas. Quando é a nossa vez, é muito bacana. E olha só, a campanha de vacinação aí contra a Covid-19 em Juiz de Fora, ela passa agora a obedecer apenas os critérios de idade. Os grupos prioritários já definidos aí no Programa Nacional de Imunização, eles continuam existindo, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, eles serão contemplados dentro da faixa etária do calendário anunciado aí na semana. Bom demais ver cada vez mais as pessoas sendo imunizadas e distribuindo cliques aí também, né, pela rede social, compartilhando esse momento tão importante com as outras pessoas também. Vamos para a cidade de Barbacena, gente. Por lá, o prefeito de Barbacena, que é o Carlos Du, ele foi diagnosticado com Covid-19 enquanto cumpria a agenda na Rússia. Vitor Duarte. O prefeito de Barbacena, Carlos Du, do MDB, que contraiu a Covid-19 na Rússia, estava em Moscou para participar do Fórum Internacional de Municípios do BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento tem como objetivo estreitar laços econômicos e de inovação tecnológica entre as cidades dos países participantes. O estado de saúde do prefeito é estável e ele está isolado em um hospital da cidade de Ecaterimburgo, onde vai permanecer até o fim do período de quarentena. Poxa, que susto. Ainda bem que ele está bem, né, o estado de saúde estável do prefeito da cidade de Barbacena, Carlos Du, que continua na Rússia em isolamento com Covid. Vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Já estou de volta. E olha só, o dono de uma clínica oftalmológica no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora, foi feito refém por bandidos. Vitor Duarte tem todos os detalhes, vamos ver. Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia militar, dois suspeitos entraram no local que fica na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Bom Pastor, e renderam o dono. A PM informou que os criminosos levaram dois mil reais e um deles esqueceu o celular no local antes de fugir. Os responsáveis pela clínica não quiseram gravar entrevista e até às nove horas da manhã, policiais militares ainda estavam no estabelecimento. Pois é, imagina o susto, né, de quem estava ali no local com esses suspeitos aí roubando dois mil reais dessa clínica oftalmológica aí. E o bairro Bom Pastor é bem uma região bem segura, né, perto do centro da cidade aí. Vamos mudar de assunto agora, gente. Ninguém gosta de ver barata, formiga e rato em casa ou empresa. Por isso, a Sunnyway Saúde Ambiental oferece para você o controle de pragas mais eficiente do mercado e conta com uma equipe extremamente qualificada. A Sunnyway é detentora de tecnologia e princípios de trabalho que atendem com eficácia às exigências de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Entre em contato pelo WhatsApp. O número é o 32991791234. Tá aqui na tela, ó. 991791234 pra ter mais informações. Conte com a Sunnyway Saúde Ambiental. Deixe limpo e fique saudável. É só você entrar em contato. Tenho certeza que vai adorar aí uma visita dos profissionais da Sunnyway na sua casa ou também na sua empresa, tá bom? E neste final de semana foram aplicadas as provas do programa de ingresso seletivo misto da UFJF. As provas aconteceram em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Teve aluno que perdeu a prova. Veja na reportagem. A Mariana não conseguiu entrar na sala de prova. Ela saiu de casa cedo, preocupou com o trânsito, mas esqueceu o documento. Não deu tempo e eu tô aqui chorando porque eu estudei muito, me dediquei muito pra poder chegar agora e esquecer uma coisa que é responsabilidade minha, sabe? No campus nós encontramos com a Roseli. Ela veio de Visconde do Rio Branco e viajou mais de 100 quilômetros até Juiz de Fora para acompanhar o filho. Enquanto ele faz as provas para ingressar no curso de Engenharia Civil, ela espera. Meu filho ir pro caminho certo, né? Graças a Deus tenho muito orgulho de estar indo pro caminho certo. Vale a pena ficar esse tempo todo esperando? Vale, vale a pena. Pro filho, meu filho, a mãe vira leoa. 14 mil estudantes respondem a questões objetivas e discursivas desta primeira etapa do programa. As provas deste sábado e domingo são mais uma forma de ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora. Os portões foram fechados a uma hora da tarde nos dois dias. Para evitar aglomeração, a instituição orientou que os candidatos não estivessem acompanhados de familiares e amigos. O trânsito ficou lento nas proximidades da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não vou desistir, não. Isso foi só um obstáculo, mas eu vou passar por cima. Eu preciso vencer, gente. E vocês também têm que querer muito vencer, porque a vida está muito difícil. Desistir jamais, Mariana. Tenho certeza que você vai se dar super bem, viu? E, ó, segundo a UFJF, neste final de semana, o índice de faltosos nas avaliações foi de 19% nos dois dias de aplicação. Dos 14.220 inscritos, 2.714 não compareceram aí aos locais de prova. Esses foram os números oficiais divulgados aí pela UFJF do programa Ingressos Seletivos Missos, que aconteceu esse fim de semana aí na UFJF. E olha só, se você aí não está feliz com o seu sorriso, agora é a hora de mudar, gente. A Pós-Odonto Suprema está com a campanha Júlio com Sorriso Fácil para você. Especialistas em implantes, desde unitários até os protocolos, que são aqueles implantes de boca inteira, para te atender com todo o carinho e atenção que você merece. Então, agora não tem desculpa, tá? Júlio com Sorriso Fácil na Pós-Odonto Suprema. E para te dar mais uma animada, olha só que lindos esses resultados reais de pacientes da Pós-Odonto. Ficou demais, não ficou? Que mudanças incríveis e para muito melhor, você não acha? Então, e o próximo sorriso pode ser sabe de quem? O seu. Isso mesmo. Então, anota aí e ligue ou, se você preferir, também pode mandar um zap para agendar. O número é o 988-21-9330. Com certeza o seu sorriso merece ser cuidado pela Pós-Odonto Suprema. Então, não demora não. Entra em contato, está aqui o endereço da Pós-Odonto Suprema na tela e vai lá conhecer de perto todos os trabalhos aí dos profissionais. Vai sorrir, tá bom? Vou dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto já já. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E depois do aumento de 52% na bandeira vermelha das contas de luz e também do pedido do ministro de Minas e Energia para o uso consciente da água, economizar pode ajudar o Bolso e o Meio Ambiente. Veja agora as dicas para reduzir o consumo. Na casa da Natália, o desperdício é proibido. Ela junta água no tambor para lavar roupas. Na hora de lavar o quintal, Natália também usa água que junta durante a semana. Mangueira por aqui? Nem pensar. Os processos podem até ser cansativos, mas necessários para que a desempregada consiga pagar as contas de água e luz em dia. Vale a pena e ao mesmo tempo a gente fazendo essa economia, e aí ao invés de abaixar ela vai só aumentando cada mês. E aí imagina se não fizesse. E apesar de toda a economia, Natália está preocupada após o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica, que aprovou um aumento de 52% na bandeira vermelha patamar 2, que deve começar a valer em agosto. O valor que antes era de R$ 6,24 passa para R$ 9,49 agora em julho. Com o aumento, o governo busca reduzir o consumo e evitar racionamento de energia. Economizar é a melhor saída no momento. Se a gente economizar, nós estaremos reduzindo a conta de energia elétrica e também contribuindo para o sistema que está em colapso devido aos lagos. O especialista dá dicas para quais aparatos trocar em casa para ver as contas chegarem com preço aceitável. Hoje ainda usa muito essa lâmpada conhecida como incandescente. Observe que se essa lâmpada estiver funcionando 8 horas por dia, ela durante um ano vai ter um custo de R$ 214. Se a gente substituir essa lâmpada pela lâmpada florescente compacta, que é muito usada, já teria um consumo reduzido a R$ 72. O chuveiro também pode ser um grande vilão que encarece a conta de energia e de água também. Aqui eu tenho um chuveiro tradicional, o pessoal gosta muito dele. Ele é bonito, chique, mas ele é um vilão, porque ele consome energia, porque ele na realidade trabalha com três temperaturas. Com esse aqui, a pessoa consegue controlar a temperatura da água, que pode variar em uma linha total, de tal maneira que ele põe a água de acordo com a temperatura do ambiente. E para não esquentar a cabeça, o consumidor deve pensar até sobre qual secador de cabelo comprar. Esse secador de cabelo, a pessoa deve, antes de usar o secador, secar o cabelo com a toalha, para poder vir com já uma parte do cabelo sem estar muito molhado. E ele é um aparelho que tem um consumo alto em função do tempo. Então, quanto mais reduzir o tempo de uso, mais econômico fica o consumo de energia. Sabe o micro-ondas que você deixa ligado o tempo todo? Mesmo sem usá-lo, gasta energia. Diferente do carregador de celular, que é plugado na tomada, tem um consumo muito baixo. Por causa desse reloginho, o pessoal vai pagar R$ 13,00 de consumo em 24 horas e durante o ano ele vai pagar a ordem de R$ 13,00. É um consumo pequeno, mas que está agregando os outros elementos de consumo. Pois é, o professor João aí na matéria, na reportagem, mostrou para a gente que é possível, provou que é possível. Então, são medidas simples que você aí que assistiu essa reportagem pode tomar na sua casa, pode começar a fazer o mais rápido possível. O bolso agradece, não só o bolso, mas principalmente o meio ambiente também agradece. Então, ó, economia de energia elétrica vai mudando as atitudes aí e principalmente educando os filhos para que eles tenham também essa consciência aí para passar essa economia para frente também. Bacana, não é? Muitas pessoas estão fora do mercado formal de trabalho. Pois é, gente, essa é uma realidade. Uma das iniciativas de integração deste público e geração de emprego são as feiras de economia popular solidária. Até o dia 15 de julho, a Universidade Federal de Viçosa promove a 12ª edição da Troca de Saberes para discutir aí diferentes realidades, né, de diferentes populações. O evento, ele reúne movimentos sociais, artesãos e várias organizações. Vamos dar uma olhadinha. São senhoras, são pessoas em situação de rua, pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A Elisa acredita na economia como um trabalho conjunto. A economia solidária é uma forma de vida e uma alternativa para os mais vulneráveis. Respeito ao ser humano, respeito ao meio ambiente, oferecer para a sociedade um serviço de qualidade, um artesanato de qualidade. A economia popular solidária busca geração de trabalho-renda de pessoas geralmente excluídas do mercado formal de trabalho. E a Fecossol, aqui em Juiz de Fora, é uma das iniciativas que participa da feira virtual esse ano. A Fecossol é uma das 60 participantes da Feira do Bem Viver, resistindo e construindo. A feira integra 15 cidades da Zona da Mata. É um dos espaços de convívio promovido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um dos desafios deste ano foi organizar o evento dentro do espaço digital. A Intercópia é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares. O papel da universidade e da extensão universitária é exatamente fazer essa troca de saberes, de tudo que a gente produz de conhecimento, na tentativa de fazer com que grupos populares, cooperativas e associações consigam seguir adiante com seus empreendimentos de forma autogestionária, sustentável, estabelecendo outras formas de consumo num outro tipo de economia. A feira faz parte da programação da 12ª Troca de Saberes, organizada pela Universidade Federal de Viçosa. A coordenadora do Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo da instituição, reforça a importância em dividir as realidades. Poder trazer a comunidade à universidade e poder ir à comunidade gera novos conhecimentos, colocando aí a importância desses dois espaços. Bacana demais poder ver iniciativas como essa compartilhando conhecimento e vivenciando também a realidade de cada um, né gente? Eu tô indo embora, quero agradecer a sua companhia, seu carinho. Obrigada, tá? Amanhã eu tô de volta no mesmo horário a partir das 7h15. Uma ótima semana pra todos nós. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho